O Trap está de Forta City, Amiru do Matuí Patrocinha que mete o louco Curte o som do pose do rodo Que se amarra em um favelado E lá corte todo tatuado E o que é que tem? Nós faz nosso dinheiro E gastar dez mil passando Nós é maloqueiro Não é pedir papazinho No copo, isque e gelo Pra beber nós bota a gente Hoje ela quer ficar louca No baile do Amorim Tu quer ser tatata Então brota na favela Que é só tatata Só tacada nas e ela Ou vai ser papata Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu tô na rabada Ou quer ser tatata Então brota na favela Que é só tatata Só tacada nas e ela Ou vai ser papata Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu tô na rabada dela Patrocinha que mete o lucro Curte o som do pose do ludo Que se amarra em um favelado E lá corte todo tatuado Quem tem nós faz nosso dinheiro E gasta dez mil facinho Nós é maloqueiro Não é pedir papazinho No copo, isque e gelo Pra beber nós bota a gente Hoje ela quer ficar louca No baile do Amorim Tu quer ser tatata Então brota na favela Que é só tatata Só tacada nas e ela Ou vai ser papata Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu tô na rabada Ou quer ser tatata Vai Então brota na favela Que é só tatata Só tacada nas e ela Ou vai ser papata Que aqui não tem pra donzela Patrocinha perde a pose Quando eu tô na rabada dela Que aqui não tem pra donzela